A gente está aqui no centro da cidade de Pacajus, hoje dia 8 de março, dia especialíssimo, dia internacional da mulher, dia de todas as mulheres e a gente aqui está parabenizando elas, claro, lembrando esse dia para lembrar das lutas, das conquistas, do empoderamento, de tudo aquilo que elas conquistaram até agora e que, claro, as mulheres são as peças fundamentais para que nós possamos ter um mundo desenvolvido, um mundo melhor, um mundo mais bonito e com certeza com direitos iguais para todos. Mas hoje em dia mesmo a gente tem visto, infelizmente, que o feminicídio tem aumentado, que a violência contra a mulher tem aumentado. Então são outras conquistas que as mulheres, que a sociedade precisam também, nesse dia internacional da mulher, lembrar que precisa ser conquistada mais mulheres na política, mais mulheres em todas as áreas administrativas, econômicas, jurídicas, porque a mulher, claro, merece tudo. E a gente vai conversar com algumas mulheres, com algumas pessoas, para mandar um recadinho aí para as mulheres nesse dia especial da mulher. Gostaria de parabenizar as mulheres, né, nosso Brasil, em especial a nossa cidade, para Cajus, né. Então, feliz dia das mulheres, né, que Deus abençoe a todas. Eu desejo um parabéns para todas as mulheres do Brasil, principalmente para minha mãe, que tem 89 anos, seis irmãs que eu tenho e a todas as mulheres do mundo inteiro. Parabéns, que Deus abençoe a todas. Amém. Bom dia, bom dia. Didi Alex aqui falando. Queria desejar a todas as mulheres hoje, nesse dia especial, um dia das mulheres repleto de saúde, de paz, de felicidade. Todas as mulheres que são guerreiras, todos os dias estão na luta, tanto na família, como no trabalho, lutando pelo seu espaço. Esses são os votos sinceros do Didi Alex e toda a equipe. Tamo junto. Feliz dia das mulheres. Oi, gente, sou Beatriz, sou Caixa aqui da Milpaço. É uma alegria de um feliz dia das mulheres para todas as mulheres, mulheres guerreiras, mulheres fortes, aqui de Pacadinho e de todo o Ceará. E aí E aí Obrigado.